E nós definimos assim a nossa mensagem de campanha como as pessoas em primeiro lugar. E é exatamente essa a nossa linha de aproximação do Estado com as pessoas, da transparência nas ações, da luta comum para que a gente possa fazer mais, fazer melhor, fazer certo em favor das pessoas, porque o que eu sinto é que cada vez está mais distante a classe política do dia a dia das pessoas. Cada vez está mais longe o Estado das pessoas que mais precisam dele, os mais pobres. Digo até que estão de costas para este segmento da nossa sociedade. E a eleição mostra isso com uma clareza enorme. E a eleição é a grande oportunidade de a gente fazer essas mudanças que são necessárias e que para mim são tão claras e que fazem parte do dia a dia. E há uma necessidade de nós avaliarmos exatamente este momento e esta oportunidade que temos. E é exatamente isso que queremos desenvolver nos desafios que teremos no governo de Santa Catarina. De aproximar o Estado das pessoas, de trabalhar pelos mais pobres, de produzir ações e resultados que melhorem a vida das pessoas, sobretudo em áreas que são tão claras e tão definidas, como, por exemplo, o problema da saúde, que tem várias faces, mas que tem, no fundo, a face do sofrimento das pessoas que precisam da saúde pública, a questão da segurança cada vez mais grave, cada vez mais desafiadora, cada vez mais complexa, o problema da infraestrutura. Nós estamos aí terminando as avaliações do feriado, aí se vê a carência, o número de acidentes, de mortes em todo o Brasil, inclusive em Santa Catarina, com dados terríveis. E aí você vai vendo a ineficiência do Estado, a falta de resultado, as ações que precisam ser desenvolvidas. E exatamente esse é o processo de união que nós temos que ter. E aqui faço uma colocação de respeito à presidente eleita, embora na luta da disputa eleitoral tivemos em campos opostos, mas o meu desejo, claro, de sucesso, de êxito, de que tudo aconteça pelo bem e do meu apoio em todas as ações institucionais que forem necessárias. Eu nunca vi briga política construir hospital, ponte, fazer escolas, estradas, eu vi atrapalhar, prejudicar, e o meu sentimento e o meu coração não é no sentido disso, é pelo contrário, é buscar a convivência, a soma dos esforços, a ação comum, até porque, no fundo, a briga política, o contraditório das ideias, faz parte, sobretudo no parlamento, e essas coisas são, eu acho a oposição tão nobre, tão necessária, tão fundamental quanto ser governo. As duas posições são indispensáveis para a sociedade, o contraponto aperfeiçoa, dá mais transparência, melhora o resultado e ele deve ser exercido por todos nós, e por isso quero aqui cumprimentar a presidente eleita, Dilma Rousseff, desejar a ela todo sucesso e declarar de forma clara o meu desejo de convivência e de soma de esforço para fazermos o melhor pelo povo de Santa Catarina e pelo povo brasileiro. e com muita alegria e honra ouço aqui o senador Neuto de Conto, meu conterrâneo e amigo, que foi uma pessoa tão importante e que alegria que o senhor está aqui nesse dia, que para mim é importante de retorno aqui ao Senado.